Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimos Srs. Deputados, No passado mês de Setembro, o Sr. Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho, apresentou o Documento Verde da Reforma da Administração Local, dando início a um intenso debate que colocou a sociedade portuguesa a refletir sobre o poder local democrático de um modo que já não se via há mais de 30 anos. O Documento Verde nasceu para cumprir esse mesmo fim, ser uma proposta para debate, um pretexto para que se repensasse o nosso modelo autárquico, tornando possível o seu aperfeiçoamento e remodelação. E gostaria, desde já, de realçar uma evidência que tem sido demasiadas vezes omitida. O Documento Verde não é, nem nunca pretendeu ser, um plano acabado e consumado, com soluções completas e inquestionáveis. Pelo contrário, o Governo e a maioria parlamentar que o suporta sempre o projetaram como ponto de partida para uma análise democrática participada acerca das muitas virtudes e de algumas disfunções das nossas autarquias locais, e nunca como uma imposição vertical indiscutível e inamovível. E essa ampla discussão fez, e está-se a fazer, de norte a sul do país, com os muitos que entendem a democracia moderna como um processo de aperfeiçoamento permanente das propostas em que a disponibilidade para o diálogo produtivo é fator essencial. O PSD considera que as autarquias locais foram e são das melhores e mais profícuas conquistas do regime democrático, o que não significa, nem nunca poderá indicar, uma recusa obstinada de aperfeiçoamentos e adaptações àquilo que o país atualmente é, bem como às necessidades evolutivas do interesse público local. Hoje, não esqueçamos, muito diferentes do que eram há 36 anos. A reforma da Administração Local tem quatro eixos principais, sendo que apenas um de entre eles versa diretamente as freguesias. Ou seja, ao invés daquilo que tem sido propalado por quem está sempre contra qualquer esboço de mudança, quando esta reforma estiver concluída, nada será acomodante nos municípios portugueses. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a reforma vai racionalizar as empresas municipais e incrementar esquemas de monitorização efetivos ainda mais necessários agora que finalmente se conheceram alguns dados muito inquietantes do Livro Branco do Setor Empresarial Local, que o anterior Governo, em boa hora, entendeu encomendar. A reforma vai também transformar o associativismo municipal, hoje multiplicado e amontoado de forma redundante, concentrando em cimes robustecidas e nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A reforma irá equilibrar o número de dirigentes municipais que se encontra desproporcionada em tantos municípios. com idêntico propósito, a reforma intentará reduzir o número de cargos políticos designadamente de vereadores. A reforma, por último, preconizará para a gestão municipal novos padrões de exigência e de rigor, sobretudo no domínio das finanças locais. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a mudança da lei eleitoral autárquica é um momento fulcral nesta reforma, embora, como vimos, esta não se esgota num só passo. Na última década, o Partido Socialista e o PSD ensaiaram por duas vezes a alteração da eleição democrática dos órgãos municipais e a sua reconfiguração para que se pudesse colocar a termo algumas singularidades portuguesas que nem sempre deram boa conta de si. Apenas entre nós, o órgão executivo municipal, colegial, é eleito por sufragio direto e universal. Somos também o único lugar onde existe a figura do vereador da oposição. Só em Portugal é que se gerou um desprestígio político e administrativo das assembleias municipais, fenómeno democraticamente preocupante, pois estes órgãos deliberativos restaram com poderes de fiscalização exíguos. E o modelo português de poder municipal propagou uma lógica de presidencialismo material contrariando o seu desenho constitucional e legal que, recordemos, nem sequer refere o Presidente da Câmara como órgão do município no seu sentido formal. Deste modo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, urge transmutar as atuais assembleias municipais em verdadeiros parlamentos locais com poderes robustecidos, sobretudo de fiscalização, podendo nomear e demitir os executivos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, Portugal não tem municípios a mais. Na verdade, a relação entre população, território e número de municípios é das melhores da Europa. Ainda assim, julgamos proveitoso agilizar um procedimento de agregação voluntária dos municípios que entendam daí recolher vantagens para as suas populações. Contudo, o nosso diagnóstico não é igual para as 4.259 freguesias. O PSI entende as freguesias como uma singularidade portuguesa que deverá ser defendida de forma sustentada. Defender as freguesias não é querer deixar tudo como dantes. Defender as freguesias é coisa muito diferente de recusar a evolução do seu figurino funcional e competencial. Muito pelo contrário, grande parte das freguesias portuguesas encontram-se exauridas e fragilizadas numa situação indigna que nega a todo o tempo a lógica da autonomia local. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há nada na Constituição e na Lei que implica uma relação hierárquica entre as freguesias e os municípios. Não há nada na Constituição e na Lei que defina os presentes junta como entidades mendicantes que, para prosseguirem os interesses das suas populações, se vêem obrigadas a esmolar benefícios face aos presentes de Câmara. Contudo, infelizmente, é esse o quadro que vemos espalhado por todo o país. Esta reforma também será feita para pôr um fim a esta situação deplorável. A reforma destina-se a melhorar as freguesias, retirando-lhe exiguidade, dotando-as de escala e de massa crítica que as torne capaz de receber poderes e de exercerem as funções exigíveis a uma entidade de poder local numa administração de um país do primeiro mundo, tal como o exemplo da reorganização administrativa de Lisboa acaba de mostrar para as freguesias urbanas. A agregação de freguesias que a futura lei preconizará será realizada num processo que privilegia a lógica decisória ascendente em que cada autarquia será protagonista da deliberação acerca da sua reorganização, sendo que o órgão essencial nessa decisão serão as assembleias municipais. A lei intensificará esse esforço nas áreas urbanas, flexibilizando nas áreas rurais, sem prescindir, contudo, de um mínimo de escala. Existirão soluções legais e institucionais que assegurem a representação política, a identidade, a história e a cultura específica das freguesias agregadas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não fomos nós que anunciamos reiteradamente a necessidade de eliminar as freguesias, nem que colocamos essa condição e os seus prazos no memorando de entendimento da Troika. Contudo, julgamos que estamos perante uma boa oportunidade de perfazer uma reforma de regime que visa defender a autonomia local, tornando os municípios sustentáveis e dignificando as freguesias. É nesse sentido que apelamos ao Partido Socialista para que se junte a nós neste esforço de mudança que o anterior Governo iniciou. Convocamos o PS como grande partido autárquico para que não se deixem trincheirar junto daqueles que apenas querem amparar o Estado mosguento das coisas, nem, muito menos, que se permitam restar em companhia dos que anseiam pelo quanto pior melhor. Terminarei já, Sr. Presidente. Esta reforma vai ser mesmo concretizada e o PS não pode estacionar tragicamente no lado errado da história da liberdade local. O país e as gerações futuras nunca o perdoariam. Disse. Aplausos. Aplausos. Aplausos.